Olá galera, o meu nome é Felipe Godoy, sou artista plástico aqui de Sete Lagunas, também vou tocar no Grito Rock e tamo aí com artes integradas, fizemos um monumento ao rock e ele resiste e tamo confiante de que vai ser um baita festival, assim, tá sendo legal esse Grito Rock. Quem fez aquela mão? De quem que é aquela mão? É sua, vai, faz assim e vê se parece. Quem fez aquela mão? Hum, não tenho nome, foi feito por um coletivo de pessoas, sabe o que é coletivo? O que? Coletivo é muita gente junta, eu, você, ele, todo mundo, a gente nunca forma um coletivo, entendeu? Entendeu? Mais ou menos, né? E o que eu achei mais legal foi que eles trouxeram um evento que, tipo, tá rolando no Brasil todo, assim, em várias cidades do Brasil, achei legal. E em outros países também. É, né? Então lá em outros países. E aqui, o que vocês acharam aí do monumento ao rock? Oh, caramba, velho! Não, ele é bacana, legal. Tudo bem, tudo bem, calma. Bom, agora eu vou trocar de roupa porque eu não toco com essa roupa. Uh! Talvez passarei na minha casa para tomar aquela banhada, porque ninguém é de ferro, né, velho? E eu tô todo enferrujado aqui. Então, foi ótimo, velho. A expectativa é mil. Errei algumas letrinhas pra variar, perdi a noção ali. Mas, tudo tranquilo. Deu tudo certo. A gente tocou as músicas novas. E, velho, pessoal, curtiu aí. Estão me abraçando até agora? E tá rolando aí agora uma chuvinha. Graças a Deus que essa chuva não pegou a gente lá na praça. Porque agora a gente tá num lugar fechado. A casa aqui, o Root 66, o Pierce. E, tipo, muito foda aqui, legal. É, Rock'n'Roll e o pau tá comendo lá embaixo. Infelizmente, vamos finalizando o Grito Rock, o Sete Lagos, a primeira edição do Grito Rock. Então, galera, é direto lá de Goiânia. Elas vieram pra fazer um som pra vocês. Com vocês, The Game of Hell. E aí